Eles correm, pulam obstáculos. O que vocês estão fazendo? Acletismo. Mas aqui também tem hipismo e basquete. Com um, dois, três aninhos, essa turma com certeza nunca viu uma Olimpíada. E é essa a forma que a escola encontrou de apresentar o mundo dos jogos para eles. Trabalhamos muito com movimentos e aí fazemos um link às modalidades esportivas. É, só que não só de jogos vive uma Olimpíada. Dia lindo em frente ao Mar do Caribe. Sabe onde estamos? Em Cancun. Isso, e onde fica Cancun? No México. Boa, é que nessa escola os alunos aprendem um pouco mais sobre a cultura e história dos países que participam das Olimpíadas. Mas não pense que é somente sombra e água fresca. Eles também colocam a mão na massa. E no cardápio de hoje... Massa Móli! Hum, e que tal uma música para acompanhar essa comilança? Quem você é? Um mariachi. Tudo na ponta da língua. Ou também do lápis, do batom. Essas são as mini Fridas. Ela é uma mulher que defende a todas as mulheres e ela também é uma pintora. Sabem até a língua. Há, beleza espanhol? Espanhol eu falo, mas japonês. Deixo para essa outra turminha. Arigatoza, nanara, sushi. Hum, falando em comida, o que será que eles estão preparando? Api sopa. Ah, yakisoba. Ensinamentos que os pequenos aprendem rápido e vão levar para a vida. Mas tem uma coisa que só daqui a 100 dias, durante a Olimpíada, eles vão aprender. Comer com os tais palitinhos.